Pessoal, a cortina de fumaça da vez, ou seja, a bola da vez agora, é o Bolsonaro na embaixada. Acontece que todo mundo está de olho em Bolsonaro e a esquerda, o judiciário, os inimigos do Bolsonaro querem não só ele preso, mas querem ele humilhado. E a gente vai explicar um pouquinho mais sobre essa situação aqui com vocês. Vamos começar falando um pouco dos ocorridos ainda ontem. Não deu tempo da gente falar, mas o Alexandre de Moraes ainda, na noite de ontem, intimou o Bolsonaro a explicar em 48 horas a estadia dele na embaixada. E o Bolsonaro já fez seu esclarecimento, falou que tem relação com as embaixadas, falou que tem um bom diálogo com as embaixadas e que foi para a embaixada e não há nenhuma proibição do direito de ir e vir do próprio Bolsonaro. O ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes deu 48 horas para que Jair Bolsonaro explique a estadia na embaixada da Hungria. A permanência do ex-presidente no local ocorreu poucos dias após ele ter tido o passaporte retido em uma operação da Polícia Federal. A imprensa toda está torcendo para que Bolsonaro seja preso e está dizendo coisas até absurdas, como essa matéria da Folha de São Paulo. O asilo político, na prática, já aconteceu. Então, segundo o que eles dizem, é que Bolsonaro foi buscar asilo político na embaixada da Hungria. Quando o STF pediu que o ex-presidente Jair Bolsonaro entregasse seu passaporte à justiça, a intenção era impedir que ele deixasse o país. Se Bolsonaro passou dois dias dentro da embaixada da Hungria em Brasília, ele de alguma forma bulou essa medida judicial, pois nos termos da Convenção de Viena, de 1961, embaixadas e consulados, assim como seus veículos, são protegidos. Ou seja, nos dois dias em que esteve abrigado ali, Bolsonaro estava inalcançável pela justiça de seu próprio país. E é exatamente esse o argumento que eles trazem, que Bolsonaro, ao adentrar na embaixada da Hungria, já se protegeu da justiça brasileira e, por isso, conseguiu um certo asilo ali dentro, porque nem a justiça, nem o exército, ninguém pode adentrar dentro da embaixada porque invadia a soberania de outro país. Esse é o argumento que a grande mídia está comprando hoje para vender para os cidadãos brasileiros. Já a mídia mais extremista de esquerda mesmo, é como eu disse para vocês, mostram que a intenção total é humilhar. Eles precisam chamar o Bolsonaro de ex-presidiário ou de condenado de uma forma ou de outra. Mesmo que não seja de petrolão, de mensalão, de nenhum escândalo gigantesco de corrupção. E aí eles criam as narrativas. É Marielle Franco, aí criam a narrativa dos móveis do palácio, aí criam a narrativa dos cartões de vacina, criam a narrativa do golpe. Qual é a intenção deles? Matéria da Fórum, revista de extrema esquerda, Polícia Federal vai pedir ao STF tornozeleira de Bolsonaro antes da prisão. Então, na aposta deles, eles querem que não só o Bolsonaro passe pela prisão, vá preso, mas que antes ele passe pela vergonha, pelo ponto vexató de ter que usar uma tornozeleira eletrônica para ter todos os seus passos monitorados e não fugir do país. Ou seja, se ele for para uma embaixada, todo mundo vai saber, a tornozeleira eletrônica está lá para monitorar os passos do ex-presidente Bolsonaro. Como disse o próprio José Maria Trindade, nunca houve na história do Brasil uma perseguição tão brutal a um ex-presidente da República. O judiciário quer, quer porque quer, pegar o Bolsonaro. E aí está circulando um vídeo do camarote onde ele conta todo o roteiro do que o judiciário vai fazer e, segundo ele, informações que ele recebeu do próprio STF. Então, assim, é uma coisa insana que a gente está acompanhando. Matéria da CNN Brasil, agora para vocês. Blog da Brasília Rodri. Embaixador repete a versão de Bolsonaro e incomoda Itamaraty. Dizem fontes. O embaixador, ao dizer o mesmo que o Bolsonaro, nós temos uma boa relação e nós chamamos o Bolsonaro para saber a situação atual, como é que estava a situação no Brasil depois do que aconteceu. Porque se vocês pararem para pensar, foi um ex-presidente que teve um passaporte apreendido, sem justificativa plausível, teve o passaporte apreendido, eles chamaram e falaram, e aí, ex-presidente do Brasil, o que está acontecendo no Brasil? E o Bolsonaro esteve lá, buscou guarida. A gente não é inocente de dizer que não, né? A gente sabe que, de certa forma, o Bolsonaro se sentiu acuado, teve um certo receio de ser preso pelo judiciário e buscou guarida ali. Isso é crime? Tem a capitulação legal da pessoa ir para a embaixada? Isso é crime? O crime de pernoite na embaixada? Existe esse crime? Ah, não, mas estava prejudicando o trabalho da justiça. Mas, peraí, por que prejudicando o trabalho da justiça? Ele evadiu do local? Ele fugiu do local? Não. Ele foi, ficou lá e depois saiu normalmente. Simples assim. Ah, mas não podia fazer... Gente, para! O que acontece é que tem muita gente que, inclusive, quando se sentia acuado, ele tem os meios de defesa plausível. Ele não necessariamente ele tem que estar... Tipo assim, ah, eu tive meu passaporte apreendido, agora eu não posso nem sair de casa. Mas assim funciona. De certa forma, é um tema complexo, porque Bolsonaro, na prática, não saiu do país. Na teoria, ele saiu do país. Mas... E aí? É um crime tão pesado assim? Vamos lá. Outra questão. Os jornalistas. Olha só o que o Luiz Barsi publicou aqui. Colunista da TV Globo pede prisão de Jair Bolsonaro em poste de jornal americano. Tá, mas... Podem os jornalistas de esquerda serem totalmente parciais e pedirem a prisão do Bolsonaro. Correto? Tá. E se um jornalista da Jovem Pan chamar o Lula de ladrão? O que vai acontecer com ele? Ou se um jornalista da Jovem Pan pedia prisão do Lula novamente? O que vai acontecer com ele? E aí tá aqui, ó. A matéria do New York Times. Ela escreveu Thank you, New York Times. Bolsonaro preso. E aí, o Luiz Barsi escreve. Colunista do programa Encontro com Patrícia Poeta comentou da publicação do The New York Times que revelou a imagem de Jair Bolsonaro na Embaixada da Hungria. E ela pediu prisão de Bolsonaro. Então, assim, a grande questão é o Brasil hoje é um país livre? Não. Hoje, alguém de direita poderia fazer a mesma coisa com o atual mandatário? Também não. Então, assim, é uma situação muito complexa. Bolsonaro deu uma mitada, né? Vamos dizer assim, durante uma entrevista. Essa matéria do jornal Razão foi republicada pelo Polon. Então, eu sempre cito a fonte pra vocês. Desbancando mais uma narrativa sem pé nem cabeça. O que o Polon escreveu. E aí, o Bolsonaro, quando indagado pela imprensa, falou, não, mas pra que vocês querem saber de Embaixada? Vamos falar de Marielle? E essa, vamos falar de Marielle? Alô, os jornalistas na hora. Deixou todo mundo sem graça ali. Escuta só esse trechinho da entrevista. Tem um sistema. Presidente, o ministro, o ministro intimou o senhor dar a explicação. O senhor vai dar. Como é que vai ser isso? Algum crime, porventura, vem na Embaixada? Mas por que que dormiu lá? Eu não vou te responder, tem muita senhora aqui. Então, nós crimeiam nisso. Porventura, dormir na Embaixada, conversar com o embaixador. Algum crime, ministro? Bom, tem uma edição da paciência. Chegou o nível da imprensa. Quer perguntar da baleia? Vamos, por favor, da Marielle Franco. Eu passei seis anos sendo acusado e mataram a Marielle Franco. Seis anos. Chegou a luta ali. Acabou o assunto agora? Vamos falar da Marielle Franco? Vamos falar dos móveis do Alvorada, que o acusado tem desviado 260 móveis do Alvorada? Chega de perseguir, meu Deus do céu. É presente sozinho, senhor. Dá, dá um tempo pra gente aí. Dá um pouco de paz pra gente. Parece que se eu tomar uma Coca-Cola na esquina aí, pode ser questionado, porque, porventura, aquele puteco lá é de alguém que tá irregular com alguma coisa. É igual o senhor da Malafaia. Tô atacando o senhor da Malafaia porque na rua onde tem uma igreja alguém da milícia recebia recurso. Quando você fala em milícia, meu respeito, é fácil saber se eu tenho funcionamento lá. É fácil. Procure as votações dos meus filhos e a minha, com o tempo parlamentar, em área de milícia. Vê se eu tenho a voto lá. Então, o tema, pra perseguição, pessoal, veja que eu fiz de bem pro Brasil. Vocês nunca me entrevistaram sobre o PIX. Por que que saiu o PIX? Trabalho do Banco Central, sim. Mas por que que não saiu antes? Quem perdeu mais de 30 bilhões? Vamos falar de estatais que dava passada da lucro no governo. Olha a joia da coroa aqui no São Paulo. Porto de Santos. Dava prejuízo de 500 milhões por ano. Passada da lucro demais de 500 por ano. Quer mais alguma coisa? Vamos falar de boas-de-lões no Brasil? Não vou tentar te explicar o que foi vazio. Poxa, que imprensa tosca essa que nós temos que realmente não tem argumentos pra falar, né? Então, por que não falar de Marielle Franco? Não foram seis anos falando sobre esse assunto? Por que não falar dos móveis do Alvorada? Não falaram tanto disso? E aqui, literalmente, o Bolsonaro desbancou a narrativa aqui. E é como eu disse. Agora vamos falar de embaixada, né? Mostra aí o tamanho da corrupção do caso da embaixada aqui. E aí sim, né? Tem uma justificativa e o povo vai entender. O povo brasileiro não gosta de corrupção. É só mostrar o petrolão do Bolsonaro, o petrolão, o mensalão do Bolsonaro, ou qualquer coisa nesse sentido e acaba o problema. Ah, mas vamos falar de emenda secreta do Bolsonaro. O que o Lula tá fazendo agora? Então, assim, sabe, o que eu percebo hoje é que essa narrativa toda é pra esconder os problemas estruturais gigantescos que o Brasil vem passando. Dá uma olhada só. A Goldman Sachs ela publicou, né? Recomendou que as pessoas vendam as ações estatais brasileiras. Mas por quê? Qual o sentido de que uma grande empresa de ações do mercado recomenda todo mundo vender as ações estatais brasileiras? Porque o PT já quebrou e vai quebrar tudo de novo. Por que será? Então, as estatais estão dando prejuízo gigantesco gigantesco as estatais. E aí, por que que estão recomendando vender? O que que vai acontecer com as estatais brasileiras? Vão quebrar tudo. Tudo, tudo, tudo de novo. E aí, cara, não dá pra defender isso. Ah, mas é pela democracia. Ah, me poupe. Que papo besta. Que papo de bêbado é esse? Ah, e pela democracia. Ah, o amor voltou. Ah, o amor voltou. Ah, o amor é o dinheiro público. As estatais estão se arrebentando. Vamos lá. Tem gente ignóbeis aí que batem no peito. Olha só. O Lula viaja, gastou não sei quantos bilhões aí, mas o Lula vai trazer os investimentos de volta. Conversa fiada. Matéria do InfoMoney. Juros nos Estados Unidos. As falas de Lula. O que explica a saída de 21 bilhões da Bolsa em 2024? 21 bilhões só em 2024. Resposta. O que explica? Incompetência dos nossos governantes. Falta de segurança jurídica e política também. Instabilidade do país. Quem quer investir nessa República das Bananas aqui? Mas aí o assunto tem que ser o ronco do Bolsonaro na embaixada. Para, gente. É brincadeira, né? É brincadeira. E aí vem o discurso também do Mauro Cid, né? Olha só. Matéria do Record. R7. A Polícia Federal já sabe para quem o Mauro Cid enviou os áudios com as críticas ao acordo de delação. O ex-rejudante de ordem de Bolsonaro foi preso após o vazamento de gravação em que diz ter sido coagido pelos investigadores. Então, olha. O que é o Brasil? O Mauro Cid fez uma delação depois de muito tempo preso. Preso. E aí chegaram nele e falaram quer sair? Faz a delação. Você vai ter que fazer uma delação. Fez a delação e foi solto no outro dia. Ou seja, me parece que a delação foi a moeda de troca da liberdade dele. Meses depois, o Mauro Cid faz um desabafo para alguém. fala, cara, tudo aquilo que eu falei eu fui coagido a falar. Na verdade, eles já têm tudo pronto. E aquilo que eu falava eles dizem, não, você não pode falar assim. Isso aí não é a versão que a gente quer. É o áudio do Mauro Cid. E aí, qualquer país sério ia investigar se realmente essa coação existiu. Sabe o que eles fizeram? Penderam o cara de novo e agora estão investigando para quem que ele mandou o áudio, que liberou o áudio. E aí, a Polícia Federal já sabe, mas está em sigilo. Ninguém vai saber até que os membros do Judiciário queiram que você saiba. É o Brasil, né? Vamos lá. Nós citamos aqui o caso Marielle Franco, citamos também o caso dos móveis. Então, vamos falar sobre isso. O Partido Novo acionou a Procuradoria Geral da República contra Lula e Janja por fake news do sumiço dos móveis do Alvorada. Nesta sexta-feira, o Novo acionou a Procuradoria Geral da República contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Janja por declarações dadas ainda no ano passado a respeito do sumiço de 261 móveis do Palácio do Alvorada usado como justificativo para gastar R$ 196,7 mil do dinheiro público para a recompra dos itens desaparecidos. aqui, no mínimo, é o mínimo do mínimo, o casal Lula e Janja deveriam ser condenados a devolver aos R$ 196,7 mil que eles utilizaram para comprar bens que já estavam no Palácio do Planalto. Aqui, eles deveriam ser incluídos no inquérito das fake news. O Novo devia ter peticionado também ao ministro Alexandre Moraes perguntando se ele vai colocar o Lula e a Janja no inquérito das fake news. O Camarote, o Reinaldo Azevedo, falaram que o Lula tem que pedir desculpas por causa da fake news. Mais uma fake news que inventou. Então, assim, gente, deixa o Novo entrar com a ação, mas no final das contas a gente sabe muito bem como é que funciona o Brasil aqui. Tem um outro exemplo? Vamos falar do Nicolas Ferreira. Nicolas ignora a Polícia Federal. que cara mal. Ele ignorou a Polícia Federal e perguntou quem mandou matar Bolsonaro. Nossa, ele ignorou a Polícia Federal. É um atentado contra a Polícia Federal. Deveria ser preso esse Nicolas Ferreira. Você não acha? Ele ignorou a Polícia Federal. Por quê? Porque a Polícia Federal falou que o Adélio Bispo agiu sozinho. o cara articulou todo o atentado contra o Bolsonaro. Ele planejou acabar com a vida de Bolsonaro. Tudo isso sozinho. Teve um detalhe, né, de que alguém registrou a entrada do Adélio Bispo lá em Brasília, dentro da Câmara dos Deputados, mesmo ele estando em juiz de fora. Mas a Polícia Federal diz que ele agiu sozinho. Eu acho que por telepatia ele mudou, ou então ele era um hacker. Ele entrou no sistema, mudou o sistema da Câmara dos Deputados como se ele tivesse dado a entrada e depois foi presfoquear o Bolsonaro e tentar matar o Bolsonaro sozinho. Ninguém mandou matar. O Adélio o que que é isso? Piada, né? O deputado federal Nicolas Ferreira do PED perguntou nessa segunda-feira em suas páginas das redes sociais. Quem mandou matar Bolsonaro? Referindo-se à facada que o ex-presidente levou durante as eleições de 2018. No entanto, a Polícia Federal já concluiu o relatório do inquérito afirmando que o autor Adélio Bispo agiu sozinho e sem mandantes. A fala de Nicolas acontece um dia depois da prisão de três suspeitos do assassinato na ex-vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, operação sobre a qual o parlamentar não se manifestou. Vamos entender? Vamos colocar os pingos nos diz. Você, cidadão brasileiro que está me assistindo, você acredita que o Adélio Bispo agiu sozinho? Quem pagou os advogados do Adélio Bispo? Quem? Foram vários que no mesmo dia estiveram lá. Quem pagou? Hein? Então, assim, você acredita que tudo isso foi um acaso do destino, um rebelde sem causa, um maluco beleza, que falou cara, eu vou entrar no meio dessa multidão, eu sei como exatamente a segurança do Bolsonaro funciona, eu com a faca, com a faca enfiada no bolso, dentro de uma sacola, eu vou entrar, vou ultrapassar no meio dessa multidão aqui todinha, vou ultrapassar os seguranças do Bolsonaro, vou chegar lá e a hora que eu ver que o Bolsonaro está em cima de alguém, eu vou resolver o problema sozinho. E aí, os advogados virão, um sistema da Câmara vai conter um erro com o Adélio lá dentro? Poxa, não dá para acreditar, né? Então, o Nicolas Ferreira, conforme diz aí a matéria do Estado de Minas, ignora a Polícia Federal. Tadinho, né? Pessoal, é isso, tá? Assim, dá um pouco de ranço ver que tem tanto problema acontecendo no Brasil, tem dengue estourando, tem, sabe, problema dos mais graves que você possa imaginar nesse país aqui. Mas aí, o ronco do Bolsonaro é o que mais preocupa nesse momento. Esse Brasil aqui, sinceramente, está fadado ao fracasso se continuar nesse caminho, tá? Mas, vamos ter que ter fé, né? Então, que Deus te dê uma mesa quarta, repleta de bênçãos para você e para toda a sua família. Grande abraço, vejo vocês no próximo editorial. dia.